Olá! Aqui neste vídeo eu vou falar de um imóvel muito importante no quarto, a cama. E aqui eu vou estar falando sobre a cama box. A cama box conjugada, que é essa cama que vem, ó, ele vem com a esponinha, né? E um colchão por cima. No caso, essa cama, ela é uma cama ortopédica, daí ela vem com um colchonete e um por cima, né? Então, é tipo um colchonete que vem. E essa cama, ela vem também, o fundo dela é revestido com TNT, então ela é forrada, o fundo com TNT. E ela vem também nesse fundo, uma abertura com um saquinho. Nessa abertura tem um saquinho que é onde vem os pés dessa cama. E eu vou mostrar aqui pra você, ó, que nessa abertura aqui também, você pode ver que essa cama, ela é orta, por exemplo. Ela é uma cama orta. Porque, na verdade, a cama box, box é uma palavra em inglês que quer dizer caixa. Então, a cama box, ela não é nada mais que uma caixa de madeira e um colchão por cima. Então, a cama box é uma caixa de madeira, tá? É uma caixa de madeira que daí vem o colchão daí por cima. E aqui, eu vou estar mostrando pra você que essa cama é uma modernidade, tá? Que ela não precisa ser montada. Você já recebe ela, né, sem precisar montar. E essa aqui, ó, como vocês estão vendo, ela vem com umas cantoneiras no estampo, uma cantoneira de plástico. Aqui, um detalhe muito bonito na cama. E ela também é toda bordada, tá? Feita uma costura nela. E daí, tanto o colchão como a base é, tipo, bordada, tá? Com umas costuras. E essa estampa dessa cama, particularmente, eu acho muito linda essa estampa, né? E aí, também, você pode estar escolhendo, né, a estampa do colchão. E essa cama é uma cama box conjugada, conjugada porque já é junto, tá? Então, as camas box, você compra a base e o colchão separado. Essa aqui, não. Essa você compra junto. Por isso, ela é conjugada, porque ela já vem junto. E ela vem sem a cabeceira, tá? Essas camas, elas não vêm com cabeceira. A cabeceira, você pode usar uma cabeceira de uma forma velha que você tenha. Você pode comprar a cabeceira separada, também. E pode estar usando a cama sem a cabeceira, também. E essa cama, ela vem também com uma etiqueta do lado, tá? Que é uma etiqueta que vem falando sobre esse produto. É uma etiqueta bem grande, bem do lado ali, ó, como você está vendo ali. E nessa etiqueta, ela vem todas as informações da sua cama que você está comprando. Então, você observa bem essas informações, né? Você tem que ver a densidade da cama, para você comprar uma cama adequada para a sua altura e o seu tamanho. Então, aqui tem todas as informações, o tecido, o que foi feito, a cama. Então, você observa bem essa etiqueta antes de comprar a sua cama. E o melhor mesmo, é que você prove a cama antes de comprar. O bom é você deitar em cima da cama antes de comprar, para você testar a cama, para ver se você vai gostar. No final, né? A cama é um item muito importante para nós, né? Então, a gente precisa escolher bem esse item, né? E estar experimentando antes de comprar. E a cama box, ela é uma modernidade, né? Que está vindo ali, que está em moda. E todo mundo está trocando as camas tradicionais por essas camas box. E as camas box, elas vêm em tamanhos, né? A solteiro, ela vem no tamanho 88 por 1,88, né? E tem também a de casal, que a de casal normalmente é 1,38 por 1,88. E elas também têm mais ou menos 56 centímetros de altura. E elas vêm também com um manual, né? Que é um manual do produto certificado de garantia. E aí vem também descrição do produto, falando sobre o produto, né? Daí vem também desenhos do produto, né? Daí você vai ter uma ideia de como é o design. E vem também o certificado de garantia para você estar preenchendo. Então, eu quis mostrar para você aqui sobre essa cama. Eu já gravei um vídeo, porque eu comprei uma cama dessa, né? Eu gravei um vídeo sobre a minha cama, né? Que eu comprei. E daí eu gravei o vídeo. Se você quiser, você pode ir no e-card e ver este vídeo da minha cama que eu comprei. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você quer mais informação sobre essa cama, deixa aí nos comentários. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau.